Olha esse caso de polícia que eu vou trazer pra você agora aqui na tela do nosso programa NPTV Notícias. A polícia civil conseguiu tirar de circulação, atenção, sequestradores e também um estuprador, isso mesmo. Como assim, Danilo? Aqui em Santo Antônio? Eu afirmo pra você, isso mesmo, aqui em Santo Antônio da Platina. Uma dívida de drogas de menos de 200 reais causou tudo isso. Sequestro, estupro, prisões, isso mesmo. Uma dívida de drogas de menos de 200 reais. Quem vai trazer pra gente os detalhes é o doutor Rafael Guimarães, delegado titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Doutor Rafael, explica pra gente em detalhes sobre essa situação. A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina tomou conhecimento do caso quando um homem apareceu na par da manhã e conversou com um investigador relatando que sua mulher teria sido sequestrada e estaria em poder de traficantes. Alegou que existia uma dívida da aquisição de pedras de crack no valor de 170 reais e como ela não foi paga, ele, o homem, começou a receber ameaça de morte dos traficantes. Então a mulher, né, sua mulher foi até o encontro dos traficantes pra tentar negociar a dívida no momento em que foi pega como vítima, né. Na parte da manhã, então, minha equipe tomando licença dos fatos foi até o local indicado por esse homem e tentou localizar a vítima e o traficante indicado como suspeito do crime. Não encontrou nenhum dos dois. Então retornou à delegacia e a equipe repassou o relatório pra mim. Porém, no período da tarde, a vítima apareceu na delegacia acompanhada de uma mulher e ela chegou com a versão de que estaria ali pra esclarecer o mal-entendido, que ela não tinha sido sequestrada, né. Momento que o investigador suspeitou da postura dela, né, que ela tava muito nervosa, né, chamou ela num canto e separou dessa mulher que tava acompanhando ela. Momento que perguntou pra ela se realmente não tava acontecendo nada de errado, né. Foi nessa ocasião que ela relatou, começou a chorar, começou a relatar que ela tava em poder dos sequestradores, né. Que aquela mulher que tava acompanhando ela veio amando deles, né, pra garantir que ela ia desmentir a situação que a polícia saiu da cola dos criminosos e passou a relatar também que tá em poder deles desde a madrugada do dia anterior, né. E que nesse período ela teria sido estuprada por duas vezes por um dos sequestradores, que nesses casos aí de abuso ela recebia ameaças com uma faca do pescoço e o estuprador dizia pra ela que já que ela não pagava a dívida em dinheiro, ela ia pagar daquela forma. Então o investigador deu voz de prisão pra essa mulher que tava acompanhando, né. E me relatou a situação, ocasião que eu organizei a equipe pra ir atrás dos envolvidos no crime, né. Nós fomos primeiro até uma casa onde a vítima relata que teria sido estuprado, né. Fizemos a prisão de um dos indivíduos. E a vítima também tinha relatado que antes dela vir até a delegacia acompanhada dessa outra mulher, ela tinha sido ameaçada por um outro envolvido aí no bando, com uma arma de fogo na cabeça, né. Pra que ela fosse até a delegacia e desmentisse a situação. Então nós fomos também nessa casa e fizemos a prisão desse outro indivíduo. Então no total aí foram dois indivíduos presos em flagrante, ou melhor, desculpa, três indivíduos presos em flagrante, né, pelo crime de sequestro, né, qualificado pelo crime de associação criminosa, crime de ameaça. E um deles ali foi também indiciado aí pelo crime de estupro. Então o caso ainda está em investigação, né, temos dez dias aí pra encerrar as investigações e vai ser posteriormente encaminhado ao Poder Judiciário. E aí E aí Obrigado.